Quantas horas você já tá do game aí? Deixa eu ver, deixa eu ver, oito horas, oito horas Não, não acertou, não O pessoal tá tudo aí na live, valeu aí pra quem tá na live aí, tamo junto é nóis Qual seria se eu conseguisse? Uns 400 pessoas assistindo E aí Marinho, beleza? Salve, tamo junto é nóis mano, como é que tá? Vamos partilhar aqui As estrelinhas ainda não tá disponível pra mim Tem que chegar no nível? É, tem que fazer as lives certinhas, sabe? É, tem que fazer as lives certinhas, sabe? Ah, mano Vamos, tá ficando bem Não, não, eu mostro muito Ah, você é louco mano Cara, essa intro é muito da hora mano E aí Fabião, beleza? Como é que tá o esquema aí cara? Tô dando uma divulgada aqui nos clubes agora, vamos ver se... Pessoal vem pra live mano Pessoal vem pra live mano Pessoal vem pra live Qual é a dica que você me dá o... Qual é a dica? É, vamos que vamos Vamos que vamos Bom, pra quem tá chegando na live Muito obrigado pela presença aí É no PS4 Enquanto vamos jogar de novo Ô Emanuel, vamos jogar sim cara É só marcar mano Tô fazendo live pelo Facebook agora Ah então Marinho, tô tentando fazer live pelo Facebook Por quê? Porque o Facebook ele tá dando... É, vamos dizer assim Melhor pra mim né Um hype melhor Porque daí com o gank da... 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 da página do Facebook Eu consigo tá fazendo um sisteminha aí Que tá... gankando o canal também É muito interessante isso daí cara Bom, pra quem gosta da série aí Vamos jogar mano E no PS4 quando vamos jogar de novo... Ah, acho que é o Manuel É o Manuel de Oliveira logo logo cara Só marcar, só avisar pra mim aí Bom, agora é explorar aqui a área E o Doug tá sofrendo lá galera Esse... 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 esse respiro aí dele aí É quando o cara tá tipo na situação de que tá morrendo mano William William é zica mano William... todo William é zica né Tem algum William aí na live aí mano Olha, estamos com 75 pessoas assistindo Muito obrigado pela live aí Seja muito bem-vindo pra quem tá aí Curta a página pra não perder nenhum gameplay E mano, chegamos a 2.045 os seguidores da página mano Vamos investigar a loja aqui Que a loja aqui é o bicho Vamos investigar a loja A loja aqui não tem nenhum tipo de... 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 de utensílio mano Achei que ia ter umas munição alguma coisa né Achei que ia ter umas munição alguma coisa né Espera aqui Eu vou ver o que eu vou ver Vou ver o que eu vou ver Deixa eu ver o que eu vou ver Deixa eu ver o que eu vou ver Ah mano, ô marinho É melhor viu Pelo Facebook hoje em dia tá bem melhor Pelo Facebook hoje em dia tá bem melhor Pelo amor, tudo bem? Pelo amor, tudo bem? Ah, é a minha filha Não, não E o Resident 3, ô... vai sair ô ô... Tá um rumor forte, né, meu? É, porque foi um maior sucesso nesse incidente aqui, então, aí acaba uma limona, e eu acho que vai sair sim, tá bom mesmo, tá, tá bem da hora. Caraca, velho, o bagulho aqui tá louco, hein, mano, mano, cê é louco, velho, o negócio é só fugir, caraca, olha quem chegou, meu salvador, cara, não comecei lá não, é, é, esse início aí é épico, cara, pra quem tá junto com a gente aí, muito obrigado pela presença, galera, vamos lá, vamos que vamos, vamos compartilhando essa live aí que o bagulho é louco, o processo é lento e, mano, jogão, hein, o Doug vai me ensinar a jogar muito isso aí, hein, ó, Doug, tô atrapalhando o C, né, mano, tô todo concentrado aí, não, não, pode, pode tá falando aí, tá concentrado, eu tô pegando o padrão dele, de tanto eu morrer, eu tô pegando o padrão do C, né, que cê consegue passar mais perto. Mr. X aí, galera, dá pra chegar também, Mr. X, o pessoal tava falando que é um dos bichos mais ricos, realmente, é sim. Tamo junto aí, ô, Mikael, e aí, mano, como é que tá? Divide aí a live aí com os amigos, com os parceiros aí, que o bagulho é louco, mano, vamos que vamos, vamos tentar chegar aí, hein, uma marca louca aí no Facebook, Twitter, Instagram, estragado. Hoje eu tava, tava vendo os caras jogando lá, mano, aquele bug lá do Mr. X lá, mano, não já é ruim, imagine dois, cara. Pô, deve chegar amanhã, hein, Mario, aí sim. Bom, essa live só tá acontecendo graças a um inscrito, o Renan. O Renan, ele acabou ajudando o canal, ele basicamente proporcionou que eu jogasse o jogo hoje. Ele mandou o jogo pra mim jogar. Cara, obrigado, Renan, valeu, cara. Se você não estiver assistindo a live, você vai ver isso aí no YouTube, que eu vou colocar no canal do YouTube e, mano, muito obrigado mesmo, cara, de coração, cara. Se não fosse você, não estaria jogando o jogo aqui da forma que estamos jogando agora, né? Passando susto, medo, cagaço, vontade de desistir, mas tudo bem. E vendo o Doug sofrendo também, né, mano? E vendo o Doug sofrendo também, né, mano? Tá com... Agora eu estou com a pistola ali, agora eu f***i, eu vou morrer de novo. Por que? As outras armas acabam a munição? É, eu errei um tiro. Caraca. Bom, pessoal, pra quem não conhece esse jogo aí, é de 1998, né? Se eu não estou enganado. É, eu acho que é mais ou menos essa data, 1998. É um dos jogos aí que todo mundo jogou no PlayStation 2. PlayStation 2, né? Play 2. Play 2. Mano, é um clássico. É, basicamente, é um clássico todo reformulado, todo refeito, para a nova geração de consoleses. E há um rumor aí que Resident 3 está para sair também, né? Onde tinha o... Como é que chama aquele lá? O gigante, lá o tirante. Mas não é o tirante, né? Nemez. Nemez. Filzinho que só fala estrela, né? O Starz. E vem atrás do C, filho. Cê é louco. É, mas o Starz é a sigla do departamento. É o que ele quer pegar, né? Porque ele é programado para pegar quem é dos membros, né? Dos membros da Starz Bravo. Isso. Membros da Starz Bravo. Isso. Os caras comendo uma carninha mal passada ali. Os caras comendo uma carninha mal passada. Bom, no pedaço que eu estou aqui, só me deixa meio esperto aqui, ô... Rodolfo. Quantos tempos demora para me enfrentar algum bicho diferente que não seja zumbi? Ah, demora um pouquinho. Uma hora. Demora uma... Meia hora, 40 minutos. Depende da sua evolução. Ah, velho. Tem um leaker. Um corredor lá do... Caraca, velho. Rapaz, o Alisson aqui revoltou aqui. Ele mandou um hashtag fora não sei o que, fora não sei o que. Não estou entendendo muito bem, não. Caraca, velho. O bagulho aqui foi louco, hein. Você já pegou o traje clássico, ô, Doug? Já pegou o traje clássico? Não. Essas coisas eu vou fazer só depois quando zerar os dois. Aí eu vou fazer pegar tudo, fazer o que eu acho, né. Agora é só o secão, velho. É o básico do básico, né. É, o básico. Zerar para... De onde nós vamos. Bom, pessoal que está chegando na live agora, muito obrigado pela presença, cara. Estou muito feliz por vocês estarem aí, cara. Não, mano, não, mano, o que é isso? Tá, tá, tem que correr daqui, mano. Preciso se detar. Aqui, pelo menos, a gente consegue correr nesse início aqui no Resident Evil. A gente não consegue correr, né, Doug? É, tudo filminho, né, não sei o comecinho do original. Aí, nesse aqui, nesse a gente já encontra. Mas mesmo assim... Tipo, não tinha essa parte do poço. Então, mas mesmo assim, tem a parte do... Do que explode o bagulho lá, que a gente consegue correr, né. Só que a gente consegue correr por pouco tempo. Porque a hora que a gente chega no lugar, já tem zumbi te esperando. Pra travar você. Vai, 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 vai. Caraca, velho. O bagulho foi zica, hein, pessoal. Pra quem está na live aí, muito obrigado pela presença aí. Gostaria que vocês se manifestassem, pessoal. Pra quem está na live aí, pra eu saber quem que está na live, né. Fazer um comentarinho básico, né. Não tem nada. Não tem nada. Vamos entrar na delegacia, cara. Explore o ambiente. Nossa, caramba, meu. Foi difícil o negócio aí. Nossa, não morre, mano. Eu tirei muito nele. Aqui na delegacia tem um cofre, não tem? Aqui na delegacia tem um cofre. Um? Aqui na delegacia? Tem um monte? Um monte. Um monte. Um monte. Pra mim tirar a bala de uma arma não tem como, né. Não. Pra tirar a bala de uma arma. Não. É que eu estou com aquelas armas modelo da Jill e tal. Aquelas armas diferentes, tá ligado? É... André Melo. E aí, André Melo? Como é que você está? Tamo junto. Jorge Luiz. É pra PC? Não. Ô, Jorge. Esse daqui é pra Xbox, tá? Xbox One. E tamo junto. Luiz Carlos Moreira ficou muito top. E o remake. Nossa, Luiz, cara. Pensa no jogo que ficou top. Ô... Então, Jorge Luiz. O pessoal... Já tinha falado pra mim que do PC tá com um bugzinho. Não sei se chegou a ver que tá com dois Mr. X, cara. A agulha é louca, hein? Ó, eu vou colocar essa arma aqui. A Samurai Edge. Vou colocar no lugar lá. Aquela chave do posto a gente não usa em nenhum lugar mais, né, Dolby? Não. Então, posso armazenar ela. Quando ela fica... Quando você olha no inventário seu e tá com um asset... Um coisinho... Uma marquinha vermelha... Descartar. Aí você não pode guardar. Entendi. Descartar. É, pode descartar. Ela já não... O Claudio Vieira, ele comentou numa publicação aqui... Que é um jogo muito nostálgico, cara. Isso mesmo. É um jogo que a gente, basicamente, tamo junto aí. Cara, Santos! Ahn... 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 Opa, deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui quem mais aí... Renan Tagnoli. E aí, metralha? Pô, recebi notificação só da primeira que tu fechou devido ao fone. Não, agora voltou, mano. Ahn... Jonathan Fidencio. E aí, Jonathan? Como é que você tá, cara? Tudo bem? E o Renan tá aí, ó. Se não fosse pelo Renan, galera, que tá conversando aí agora... Não seria possível eu estar jogando esse maravilhoso jogo, cara. E o Renan já zerou. Ô, Renan, eu quero saber de você, cara. O que eu devo fazer aqui pra ir bem, cara? Porque é o seguinte, eu quero ir bem nesse jogo. Bom, eu vou usar as armas aqui. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Clara Santos, muito obrigado pela presença. Tamo junto aí pela presença. Não sei se você gosta de videogame, mas tamo aqui jogando um game, tranquilo. Né? Esperar dar o horário aqui. Bom, ahn... Eu particularmente fiz alguns... Alguns testes antes, né? Deixa eu ver se eu consigo... Tá ajeitando... Nossa, tô correndo até contra a parede aqui, cara. Bom... O André Melo. Eu acho uma franquia muito da hora. Não, cara. É uma das melhores franquias que tem. Eu acho que não tem muito o que falar sobre esse game, cara. Vamos combinar aqui as munições. E poxa, cara. Eu tô feliz porque a live... Ô, Doug, a live não batia nem 10 pessoas. Estamos com 34 pessoas a ver agora, mano. Você viu? Aí sim, galera. Pessoal que tá junto aí. Muito obrigado. A Angela, minha prima, tá aí. Muito obrigado. Não sei se ela continua assistindo, mas... Muito obrigado. Fabião também. Fabião, um grande abraço. Salve pra você, mano. Logo, logo nós vamos ajeitar o esquema. Eu vou apelar um pouquinho, galera. Eu vou apelar aqui um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Leão, galho, água. É isso? É isso? Galho, água. É isso? Leão, galho, águia. Eu apelei, mano. Desculpa aí, pessoal. Já peguei o primeiro emblema que eu já apelando. Usando as táticas metralísticas. Pô, para economizar munição, dá um tiro na cabeça. Aí o zumbi vai fazer um tipo de ação. Nessa ação dele, nessa ação dele, se mexendo de... Só por ele que ele não te pega. Beleza. Luiz Carboleira, conseguiu colocar os sustos... Os sustos dos curvos? O som dos cães chegando? Então, cara, eu não sei. Eu tô tentando aqui fazer. Até o pessoal falou pra mim colocar a ação original, né? Não sei se é isso daqui que você falou. Eu coloquei som original aqui. É isso daqui? É isso aí ou o que ele comentou, Doug? É isso aí ou o que ele comentou? Ele comentou assim, se for os sons original e tal, do cães chegando e tal. Não, não. Colocou o susto do corvo, o som dos cães chegando. Muito susto na época. Luiz Carboleira falou. Mas eu acho que é som original, né? Do jogo, não é que ele quis dizer. Som original. Isso aí. Mas dá pra assustar mesmo, cara. Dá pra assustar legal, cara. Putz, cê é louco. Eu não gosto de jogar jogo de terror. Eu tô jogando porque... Mano, eu entrei numa sala aqui, cara, agora. Consegui entrar numa sala. É tensa. Consegui entrar numa sala. Eu também não gosto, mas é como é Resident... Ah, Resident é Resident, né, meu? Consegui entrar numa salinha que não entrava aqui na demo. Passar lá no andar de cima, cara. Bom, o pessoal que tá aí na live, mano, eu acho que é um dos melhores jogos, né? Que a gente pode dizer. Ah, mano, achei um cofro aqui, mano. Nós no segundo andar. Vamos ver se é o... Todos os... Olha o que eu... Todos... Ah, não sinto muito. Eu vou apelar de novo. Primeiro andar. Código do cofro. 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 Código do cofro da sala de espera. Terceiro andar. Segundo andar. Código do cofro da sala de espera. O que é E6D2 e E11? O que é isso? Esquerda, direita, esquerda. É isso? Como é que é? Esquerda, direita, esquerda. É isso. É. É isso, isso, isso. Ah, o cofro, né? É. Tipo, você gira até o número que pede para a esquerda, até o número que pede para a direita e o último que pede para a direita e o último que pede para a direita. Tem que ser rápido, né? Mas o que vai valer não é o botão. Não, não precisa ser rápido. É só na sequência. Fazer sequência. Você parar no número que pediu, aí você vai para o outro que está pedindo também e na sequência. Só que para o lado que pede. Não é o botão que vale, não. É o giro do negocinho. Você viu que é contra? Você vira para um lado e vai para o outro. Deixa eu ver, esquerda, direita, 2. E esquerda, 11. E esquerda, 11. Abriu, fi. Aí. Isso aí é apelação, né, galera? Não pode, né? É vendo detonado, né? Esquerda, direita, esquerda. Aí sim, muito susto. Ah, Renan, está no esquema aqui já. Morreu. Não, 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 não. Não se vá. Eu estava quase matando. Eu estava quase matando ele, mano. Ele estava... Ah, não. É, não tem o porta. Eu vou ter que descer lá para baixo. Nossa, é muito difícil. Se eu puder, eu vou ter que tomar água. Galera, vocês viram, né? Ele já tomou água, já... Não tem jeito. Bom, vamos que vamos. Vamos tentar descer lá para baixo agora. Fazer o que tem que ser feito, né, mano? Eu estou com essa arminha aqui. Oh, Renan, tem como eu tirar toda a munição? Não tem, né, mano? Eu queria tirar a munição dessa arma aqui para pôr na outra, para usar aquela arminha lá do bagulho. Se não dá para me cortar, que eu estou sem a faca. Queria ter mais um. Essa munição, acho que eu não vou usar agora. Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou guardar ela. Ah, você falou clara. Aquele carregador grande não dá para me usar agora, né? Aquele carregador grande não dá para me usar agora, né? Dá só você equipar ela na pistola. Ah, então dá para usar? Pô, então beleza, filho. Já vou usar já. Pô, que pena, hein, Renan? Se não, eu já ia pegar essas balas aqui e já ia colocar, mano. Bom, para quem está na live, muito obrigado pela presença. E valeu mesmo. Aí o Luiz Carlos Moreira, o Fábio Rodrigues. Estamos juntos, é nóis. Vamos que vamos, mano. Vamos tentar zerar esse jogo. Não hoje, né? Que eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Ah, tá. Ô, Renan, aí, ó. Só para você ver o noob, né? Ele falou assim que é uma melhoria para a arma aqui. Mas essa melhoria não dá para nenhuma dessas armas aqui, Renan? Que dessa, né, mano? Não dá para melhorar aqui. É, não dá mesmo. É uma melhoria para a arma, o Doug. É uma melhoria para a arma. É, é. Tem algumas outras coisas. Mas copeta é a que mais tem. Verdade, sim. Tem uns três equipamentos para ela. Vou colocar isso aqui. Tá do leão? Vamos que vamos. Bom, pessoal. Dá uma divulgada na live aí. Vamos chegar aí umas 80 pessoas a ver aí. Que ajuda muito. Eu acho, né? Ajuda bastante sim, galera. Tudo bem, cara. Coloquei o do leão. Ah, e agora nós vamos para a parte mais complicada, galera. Eu, particularmente, vou ser bem sincero. Eu tenho medo de entrar nessa salinha aqui. Hã! Medo. Real. Real. Muito real. Real. Não, então. Esse daqui que está jogando é o Doug, né? O Doug, ele está no grupo aqui comigo. Vou até mostrar aqui o grupo para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é o Doug. É S.N. Doug. Ele está jogando. Aí eu chamei ele para o grupo para me dar umas dicas, né? Para ver se a gente consegue evoluir junto. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Pô, pessoal. Vamos lá. Dando aquela divulgada. Hoje foi até épico. Chegamos a 80 pessoas assistindo a live aqui. Que coisa linda, cara. E aqui. Essa porta devia abrir, mas não abre. Essa porta devia abrir, mas não abre. O som está legal, hein, Renato? Está tudo ok. O som está legal, hein, Renato? Ok. Olha lá, Doug. Se você zerou o jogo no S+, você dá um toque para o Renan, que ele falou que não conseguiu. Foi o que está difícil. Eu não estou nem respirando aqui. Olha lá, ele está cheio de zumbi ali, ó. Morreu de novo. Caramba. Não, ainda não. Ainda não, mas a minha condição, que eu estava boa, acaba de... Piorar. Piorar. Bastante. Ah, mano. Falar para você, cara. É zica, 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 zica. Aqui não tem nada. Devia ter alguma coisa aqui, né, mano? Você entra aqui para pegar só uma munição e ver um cara deitado no chão. Sei lá. Ah, o Doug logo, logo zera, mano. Ah, o Doug logo, logo zera. O Doug vai zerar no S, S mais, S menos e S super. Esse pedacinho aqui eu já sei de cor, mas o resto... Ah, eu estou na parte final agora, só que eu estou só com uma pistola. Está no final do jogo já? Não, no final do jogo eu não sei, mas eu estou quase matando o desgraçado. Quem que é, o Demis? Bom, pessoal, o bagulho está louco. O bagulho está complicado aqui. Eu estou querendo... Estou querendo ver qual é que é. O bagulho está complicado. Daqui a pouco o cara vai... Porque essa aqui é a parte da demo, né? Então isso aqui é a parte mais tranquila. Abre logo! Abre logo essa merda aqui, cacete. Abre a porta rápido, vai logo, abre. Abre, filha da mãe. Abre, vai. Pega aqui a cardenetinha aqui. Tem que comprar pão. Caramba. Meu Deus do céu. E agora? E agora? Deve ter doído o cara ser cortado ao meio, mano. Deve ter doído o cara ser cortado ao meio, mano. Vamos lá, fica atrás da mesa que os homens vão cair em cima da mesa e você corre. Não gasta munição. Ah, beleza. Vamos lá, então. Vamos atrás da mesa. Mas, olha, a dica do Renan, hein, mano. Boa ideia, mano. Eu sempre erro esse caminho, mano. Sai, 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 demonha. Sai, sai. Ah, não, mano, sai, sai, sai. É, eu acho que nós estamos para hoje. Caraca, velho, vai. Vai. Mano, você é louco, velho. É, mano, o louco, o bicho pegou eu lá, quase morri. Fiquei no cuidado, no cauchon, né, famoso cauchon. E até agora eu não gastei nenhuma munição, mano. Assim, de pistola nem tanto, assim, é mais o das águas pesadas, né. Que é bom você economizar com as chefes, né. Ah, mas mesmo assim, né, do jeito que a gente está no início aqui é bom não gastar, mano. Isso é louco, velho. É, é. Bosta, velho. É que tem umas partes aí que tem umas partes longuesas. Caraca, pessoal, para quem está na live, o bagulho está louco, hein, mano. E aí, Fabião, lembra, hein, Fabião? Esse joguinho aqui quando nós jogava, velho. Jogava no Resident e tal, ou no PS2. Mano, é muita nostalgia, cara. Bom, para quem nunca jogou esse jogo, mano, está perdendo um baita no jogão. É, Renan, valeu aí, Renan. Ó, 10, cara. Depois a gente vai dar um jeito de, como é que é, recompensar você, hein, mano. Isso aí é, coisinho. Estou até suando aqui, o Doug. Isso porque é só um bichinho básico, hein. Mas depois de tanto morrer para o chefe aí, você acaba nem tendo medo. Você só quer matar ele logo. Imagina jogar na realidade virtual isso aí, mano. É que eu fui muito burro, eu ganho. Vai fora. É, Fabião, faz tempo, cara. Faz muito tempo, mano. Eu queria voltar na época de 99, 2000, cara. Era a época que não tinha muito online. Nessa época eu acho que nem tinha, né, o Doug, né? Não tinha sistema online, né? Não. Não importa, né? Não importa o que eles eram, você não pode hesitar. Mal a internet. Né, na época eu acho que nem tinha internet de escada, né? A internet de escada foi lá para 2005, 2004, 2005. Não, ah, é verdade. 2000 já tinha, já. 2000, 2001. Então, eu sei que tinha umas de escada lá que fazia aquele barulhinho na hora que a gente colocava. Nossa, era muito bom, cara. Não, cara. Então, eu tô no caucho aqui. Se eu usar a plantinha, será que vai chegar no verde ali? Ah, chegou bem. Vou guardar uns bagulhos aqui, vamos ver a faca. Vamos guardar uns bagulhos aqui. Vamos ver a faca. Aqui, vou guardar uns bagulhos aqui. Vou usar essa arma, mano. Mas eu acho que eu vou guardar ela e depois eu vejo o que dá para fazer. Vou usar essa daqui mesmo por enquanto. Não dá para tirar as balas dela, não quero perder essas quatro balas. Não dá para tirar as balas dela, não quero perder essas quatro balas. Agora não precisa mais do Ink Ribble para salvar, né? Agora não precisa mais do Ink Ribble para salvar? Não. O jogo estava automaticamente, depois que você faz uma missão importante. Só que, tipo, você pode salvar também na máquina de escroveio ali também, sozinho, assim. Mortal Kombat 2, cara. Nossa, tudo nostalgia, cara. Caraca, velho. Eu estou daquele jeito, né? 37 balas temos. Está tudo de boa. 37 balas. Mais uma plantinha, pá. Mais uma plantinha, pá. Vou recarregar isso aqui logo. Tem que ter o carregamento rápido, né? Tem que ter o carregamento rápido. Ah, tá. O Renan falou que no modo intenso tem o Ink Ribble. Você tem que ter o bagulho lá. Tem que ter o bagulho lá. Tá, o Ink Ribble tem que ter? Dá. Aí rebenta, hein, mano. Tem. Bom, galera, eu não gosto muito de jogo no escuro, não. Mas fazer o que, né? Tem que ser... Tem que ir. Tem que ir pra frente. Vamos que vamos. Dá uma olhada nessa cena. Aquelas rãs lá. Deve ter detonado o cara. Dona a patroa ligou, André. Ah, mano. A patroa liga já pra saber se eu tô em casa mesmo, né, mano? Se eu tô em casa. Tá em casa. Mano, o cara caiu em cima de mim, velho. E a Sherry? Você já achou ela, ou o Doug? Não, acho que ela só tá na campanha da Claire. Ah, mano. Não vai prestar esse negócio, hein, mano. Não vai prestar esse negócio, hein, vamos lá. A do Lino é a... A Aida, né? Ah, mano. Cara, tem um zumbi pra caramba aqui, mano. Cara, tem um zumbi pra caramba. Eu corri dele. Eu corri dele. Eu corri dele. Eu corri dele. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, mano. Peguei o... Se perdem. Eu corri. Vai, mano. Você é louco, velho. Caramba, mano. Então peguei o... Ah peguei o mapa Caraca velho, agora foi da hora em O que mais aqui? O horário já ta meio em cima, eu vou ter que comer daqui a pouco Sai pra fora, vai ter algum zumbi aqui? Sai pra fora, vai ter algum zumbi aqui? Ai, dá pra mim sair fora da janela que eu... Ai, dá pra mim sair fora da janela O zumbi quebrou, Doug, você chegou a sair? Que quebrou, Doug Você chegou a sair? Você chegou a sair da janela que o zumbi quebrou aqui? Não, não dá pra sair Ai Ai é pra você tampar Com madeira, tem uma madeira que você pega Como item Ai você tampa ali pra Quando você voltar pra sair e tiver zumbi eles não consigam entrar Ai Ai você tem menos problema Eu sabia disso não, cara Achei que dava pra pular lá Achei que dava pra pular lá Bom pessoal, vocês estão assistindo a live ai Muito obrigado pela presença ai Tô, basicamente tô daquele jeito né mano Lárabe Qualquer Catiu Ah Só pra nem sair por aqui Se dá pra nem ir por ali Até que dá pra nem por ali Até que lá Tô 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 Ó, a faca tem tempo de vida também, negócio? Tem, é, cada facada que você der em algum zumbi quando você dá o contra-ataque, né, eles pegam você e você dá o contra-ataque, a faca fica nele e aí você pode tirar depois que você matar ele, só que ela tem um, eu subo um pouquinho dela. Caraca, mano, o bagulho tá ficando tenso. Oi, meu amor, minha linda, não é pra você não, viu, Doug, não adianta ficar animadinho não. É minha mulher, viu? Aí, André, a mulher já veio, veio aqui, filho. Ah, Renan, ela quebra, né, e pra consertar ela, tem jeito, mano? Ah, mano, tem zumbi lá na frente, cara. Você tá maluco, Dio? Ah, entrei na sala limpa, mano. Ah, entrei na sala limpa. Balinha limpa aqui, ó. Balinha limpa aqui, ó. Ah, já vai dar pra fazer umas combinação louca aqui, pô. Ah, já vai dar pra fazer umas combinação louca aqui, pô. Com a plantinha vermelha, mano. Com a plantinha vermelha, mano. Olha agora, eu passo, olha agora, eu passo. Caramba, mano, tô pegando munição pra caramba aqui, mano. É uma sisteminha das pólvora pra fazer a combinação muito top, mano. Ah, entendeu. Ah, esses bonecos aí tem que achar, então, eles ou, Renan? Tá salvado aqui, dá um save, né? Deixa eu ver como é que tá o inventário. O inventário tá na boa, vou guardar essa pólvora, não vou usar agora. Ah, dá pra organizar o inventário aqui. Deixa eu ver quem mais é aqui. O pessoal que tá na live, muito obrigado pela presença aí. O Ítalo, e aí, Ítalo, beleza? Tamo junto, é nóis. Vai quebrar a janela não, tiozão. Caraca, velho, tá? Caraca, velho, tá? E aí, salve, mano. Tamo junto. Cara, eu olho, eu olho esse jogo aqui, eu tenho a impressão de que vai dar merda isso daqui. Sempre vai dar. 전RA Também que eu to aprendendo a jogar um pouquinho mais esse jogo aqui Também que eu to aprendendo a jogar um pouquinho mais esse jogo Cara, eu começo a jogar o jogo mano Começa a suar velho Começa a suar velho O meu código aqui Nem sei qual é que é esse código aqui Nem sei qual é que é esse código aqui Se eu fosse você lia os negocinhos aí Os bilhetinhos, ok? Tem muita dica de código aí Já é? Pelo que eu to vendo na live aqui Que tá atrasado né O do lado esquerdo da bancada É iniciais dos nomes que estão na bancada de cada policial Aí do lado esquerdo Aí do lado esquerdo E a do lado direito É inicial só do nome né Isso, dá uma olhada lá É No caso é o Davi É no caso aqui Davi Não Não tem um E Não tem um E aqui no caso Tem que ir lá do primeiro Ah, tem que ir lá do segundo No caso Ah, tem que ir lá Rita Felipe Marvin Marvin Então no caso seria o que? Seria o... R Tipo Na sequência Lá da parte de cima Para mais perto do cadeado Será que a primeira letra aqui As primeiras letras Não tem R Tem M, L Tem M, L Não Assim, ó É Essa parte que tem a Rita Tá faltando o primeiro lá, não tá? É, tem a Rita Tá faltando a primeira mesa lá do lado Isso Tá faltando a primeira mesa lá do lado Então Aí você sabe que o segundo já é o R E o terceiro é o M do Marvin, não é? Isso no cadeado do lado respectivo O R Ah, tá, entendi E o M Só que não tem M Isso Aí o primeiro Então Ó Aí no cilaric da Rita e do Marvin Você coloca lá no meio do cadeado o R E no final o M de Marvin Aí você vai ter que descobrir o primeiro O primeiro vai chutando Tem um pouquinho mesmo É, mas só que no último não tem um coisa, né? É, mas só que no último não tem um Então inverte A gente coloca o M no primeiro aqui E daí você vai chutando os outros Ah, o M no primeiro O R no meio Abriu Isso Isso Abriu, beleza Isso, aí você vai apertando em cada um desses três Esse aqui é o D O outro lado já tem todos Esse aqui é... É David Nossa O pergulho O pergulho é o no último O outro lado não tem todos O outro lado O outro lado tem Não tem? Mas acho que é o Leon E Não sei Sei lá Não, Leon não Leon é esse daí É o E Ok Bom, vamos lá É o E aqui, ó Aí, boa Carregador rápido Carregador rápido Carregador rápido Carregador Bele Cuidado É bom eu começar a ler as folhas aqui Os documentos Sim É importante O que você acha? É logo, filho Nossa, errei um tiro Mano, você é louco Mano, você é louco Hum, vamos apelar no cofre de novo Vamos apelar no cofre Esse daí é o Cofre do Escupere Oeste Lado esquerdo Esqueira, a mesa Sala do escuteiro Sala do escuteiro Ah tá Esquerda 9 Esquerda 9 Direita 5 Perda 7 Perda 7 Perda 7 Ó, pegar uma mochilinha de um Uma pochete Apresentou mais dois lugares mano Vem Doug Acrescentou dois lugares aqui Oi Dois lugares você tava... Ah sim, é É a mochilinha, pode crer Nossa, isso é importante hein É que eu tô indo bem cara, não tô indo tão mal não Eu quero ver a hora que eu achar os bichos violentos né Aí eu quero ver até onde eu vou É É preciso da chave Bom pessoal, pra quem tá aí na live Muito obrigado pela presença A gente fez um grande progresso hoje na live Vou estar finalizando a live, espero que vocês tenham gostado Da live, mano, não se esqueça De se inscrever no canal do Tio Metralha E o principal, ajudar a gente, cara Porque, mano Não tenho nem como É, vamos dizer assim Agradecer a vocês, eu quero agradecer a vocês muito Pelo que hoje teve, né Teve uma live bem produtiva Pegamos uma média de quase 100 pessoas assistindo E compartilha aí Seus amigos, redes sociais Pra todo mundo E no caso, o Ítalo Pessoal, o Renan, muito obrigado, Renan Se não fosse por você, essa live não estaria acontecendo Eu vou estar fazendo mais lives, sim Só que, infelizmente, como eu trabalho Das duas às dez Eu vou trabalhar agora, não tem como eu ficar fazendo Essa live com mais tempo Senão eu ia prolongar essa live muito mais Mas, mano, muito top mesmo Valeu aí Bom, é isso Top mesmo, eu vou tentar salvar Lá o jogo, eu vou sair daqui pra salvar o jogo Antes, né De estar finalizando a live Não sei que esse cara vai quebrar ali Tá, não quebrou Vou salvar aqui Aí eu parei na parte final aqui pra ver se eu respiro Não, tá certo Tomar água Porque, nossa Tá difícil Tá, é que eu tô com pouco recurso Eu tô com recurso só que tem no lugar aqui pra pegar Nossa, tá difícil Eu deixei o jogo difícil Bom, André Mello Valeu, cara Bom trampo aí pra nós, né No caso pra mim, né Que só eu vou trabalhar Vocês não, né Vocês vão curtir o domingo É domingo hoje? Nem sei É domingo É bom, cara É bom Mas aí, em compensação Quando eu tô de folga, né Que no caso seria quinta e sexta Vai ter muita gente trabalhando É uma coisa meio confusa, né Mas tamo junto É nóis Valeu, Metal Game Com mais uma live pra vocês E, mano Segue a gente nas redes sociais Segue a gente aí no Facebook A página nossa tá Indo bem Graças a Deus Então, mano Tamo junto É nóis Valeu, Metal Game Com mais uma live pra vocês